Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o João e hoje eu vim falar pra vocês de um livro incrível, que não é tão falado, mas que merecia muito mais hype, que é o livro Em Queda, da DJ Newman. Quando eu leio esse livro, gente, parecia que eu tava assistindo... A sensação pra mim era como se eu estivesse assistindo um filme da tela máxima, um filme, sei lá, da sessão da tarde, um filme de domingo à tarde, porque foi muito bom, uma sensação muito boa de adrenalina assistindo esse livro, lendo esse livro, parecia que eu tava assistindo um filme de ação muito bom. Aqui na história, a gente vai conhecer o personagem principal, que é o Bill Hoffman. O Bill, ele é um piloto que já é muito experiente, há muitos anos na área e tal, E nesse momento, o Bill, ele está, no começo do livro, se preparando pra sair pra mais uma viagem. Uma viagem a contragosto da esposa e do filho, porque ele falou pro filho dele que ele não teria nenhuma viagem antecedente e nenhuma viagem depois do jogo de futebol do filho dele. Ou seja, ele deu a entender que era a certeza de que ele poderia estar no jogo de futebol do filho dele, e isso não aconteceu. No começo do livro, o Bill já tá se despedindo ali da esposa, do filho Scott, de 10 anos, e da filha, acho que é Leslie, se eu não me engano, que tem 10 meses. Ele está se despedindo ali pra ir pro aeroporto pra fazer uma viagem ali, de cerca de 5 horas e 20 minutos, até o aeroporto JFK em Nova York. O Bill, ele vai, tem todos os protocolos, chega, faz o, sei lá, espécie de check-in lá que os pilotos têm que fazer, vai pro avião, vê quem é os comissários de bordo que vão trabalhar com ele, e ele fica muito feliz quando ele vê que é a Jo que vai trabalhar com ele ali como comissária de bordo também. A Jo, ela trabalha com o Bill em voos, em muitos voos, há mais de 20 anos, então eles dois já tem uma química ali, já tem uma rotina, já sabem, sabe, como trabalhar juntos, então eles confiam muito um no outro, e a Jo também já conhece a esposa do Bill, conhece os filhos, faz parte ali da família mesmo, sabe, então traz até uma tranquilidade pro Bill ali, saber que vai trabalhar com ela nessa viagem. Temos dois outros comissários de bordo, que é o Paizão, fala aqui o nome dele no livro, só que, tipo, nem lembro, gente, porque o livro o tempo todo se refere a ele como Paizão, e tem outra menina também, que eu não lembro o nome agora. É Kelly, gente, então os comissários de bordo vai ser a Jo, o Paizão e a Kelly. Tá, tudo vai como planejado, todas as chicagens necessárias, e eles decolam. Quando eles já estão lá no alto, o Bill recebe um e-mail da esposa, um e-mail sem assunto, um e-mail sem nada, apenas uma foto. Na hora que ele abre a foto, ele não consegue entender de começo o que era aquilo, mas depois ele gela, porque ele vê que a esposa dele e os filhos dele estão com coletes suicidas, coletes cheios de bomba, estão sequestrados ali por um terrorista. É aí que vai começar a grande trama desse livro, gente, e não demora pra começar isso. Gente, não demora, é tudo muito rápido, até acontecer essa parte onde ele sabe que a família dele foi sequestrada. E o sequestrador, ele tem várias exigências, sabe? Várias exigências. A primeira era que ele colocasse o fone de ouvido no notebook, que o sequestrador ia ligar pra ele pro videochamada, o sequestrador ia falando e o Bill ia digitando no chat as respostas. Uma das exigências do sequestrador era que o Bill não contasse pros comissários de bordo, e nem pro copiloto dele, o Ben. Ou seja, somente o Bill poderia saber o que estaria acontecendo ali com a família dele. Mas o porquê que os sequestradores sequestraram a família do Bill, né, que é o piloto ali do avião? Os sequestradores, eles falam que o Bill, ele vai ter que ter uma decisão, ele vai escolher. Ou ele vai derrubar o avião num local específico lá, onde o sequestrador quer, ou a família dele morre. Ou seja, ou ele decide salvar a vida das três pessoas mais queridas pra ele, a esposa e os dois filhos, ou ele morre e leva juntos 140 pessoas, né, 140 passageiros ali que estão à porta daquele avião. O Bill, ele é bem incisivo ali quando ele fala que minha família não vai morrer e eu não vou derrubar esse avião. Ele fala isso várias vezes pros sequestradores, ele é bem pulso firme nisso. Claro que ele tá muito preocupado, mas eu vi assim que o Bill foi um personagem muito forte. E ele faz uma coisa que o sequestrador pediu pra ele não fazer. Ele conta pra Jo, que é a comissária de Borg. E, gente, a Jo vai ser um dos personagens mais principais desse livro. Que mulher, ele é incrível. Sério, se tivesse um filme, eu queria muito que nesse filme ela fosse interpretada pela Viola Davis. Porque ia ser sensacional. A Jo, ela... Toma ali as dores, sabe, do Bill. Ela sente como se fosse a família dela sendo sequestrada, sabe? E ela tem um sobrinho que trabalha nada mais, nada menos do que pro FBI. Então, ela manda mensagem pro sobrinho dela. Então, o FBI vai começar a agir. Então, o FBI vai procurar a família dele em terra, né? Pra tentar resolver isso, enquanto o Bill está lá no alto. Ou seja, como o voo é de 5 horas e 20 minutos, todo desenrolar dessa história, toda a trama vai acontecer durante 5 horas e 20 minutos. Então, esse livro aqui se passa, basicamente, em 5 horas e 20 minutos. Então, imagine o quanto não é corrido, qual a adrenalina que não tem em toda essa história. O sequestrador, né, que sequestra ali a esposa e os dois filhos, ele começa a contar a história dele, que eu não vou contar aqui, mas pra dar spoiler, mas por que ele tá sequestrando esse avião. E, gente, o filho do Bill, o Scott, de 10 anos, eu acho que ele é um dos personagens mais fortes, mais fortes aqui deste livro. Ele, sabe, eu acho que ele foi um porto seguro ali pra mãe dele, durante todo esse sequestro. Ele, a maior parte do tempo, ele que cuidou da irmãzinha de 10 mesas. Eu até marquei um trecho que eu achei muito bonitinho. E eu vou ler aqui pra vocês. Scott disse assim. Por favor, disse uma voz. Me leve, só eu. A voz baixa do menino tinha uma pureza que destroçou o coração de Bill. O lábio inferior de Scott tremia. Sua súplica não era a barganha de um homem maduro aceitando com conhecimento o fardo de seu destino. Era o grito de um menininho forçado a abandonar a inocência, mas sem ferramentas para entender. Uma criança meramente imitando o que via heróis de filmes fazerem. O que achava que o pai faria. Então eu acho ali que o Scott foi um personagem, apesar de não ter tido tanta ação, ele foi ali muito importante. Eu acho que ele foi um apoio psicológico pra mãe dele, né, e pra irmãzinha dele de 10 meses. Voltando aos comissários de bordo, gente, esses comissários de bordo, eles vão fazer coisas, sabe? Eles vão fazer das tripos corações pra cuidar daquele voo durante toda essa trama. E, cara, simplesmente eu só acho que não só o piloto, mas só esses comissários mereciam uma medalha do presidente por tudo que eles fez no voo. A escritora, a T.J. Newman, ela detalhou bastante ali sobre a questão de voo, nomes que eu não conhecia como Galley, né, que é a parte ali onde ficam os comissários, eu não sabia o nome disso. E depois eu lendo aqui, gente, nessa partezinha aqui da orelha, né, que fala sobre o autor, essa é a autora, eu vi que ela é uma ex-comissária de bordo que trabalhou mais de 10 anos ali numa companhia aérea. Então eu fiquei pensando, somente uma comissária de bordo poderia detalhar tão bem ali tudo que aconteceu, todos os protocolos, tudo o que tava acontecendo ali no avião. Achei que ela foi essencial ali, o conhecimento dela é essencial ali pra escrever essa história. Esse livro está favoritado, gente, é um livro sensacional. Eu acho que é um livro que merece muito mais hype, né, eu sei que quando ele foi vendido na prevenda, ele foi vendido lá com marca página bonitinho, parecendo uma passagem de avião e tal. Mas esse livro, ele não tem tanto hype, eu não vejo ele sendo falado tanto. E eu ganhei esse livro. Eu fui no cinema com a minha irmã, a gente passou naquelas livrarias, sabe, que tem no meio do shopping aberta. E eu vi esse livro lá, eu gostei desse óleo, só falei, ah, não, não vou comprar não, pra não gastar mais, né, tá, que eu tô gastando muito. Aí a minha irmã pegou e me deu de presente, gente, ele foi só 15 reais. 15 reais. E na Amazon tá por 20 reais. Então vale cada centavo. Eu espero que esse escritor escreva mais livros, porque é sensacional. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês. Me segue também no Instagram, vou estar deixando aí na descrição o meu Instagram. É isso, um abraço e tchau, tchau.